Vai, vai, me diz uma coisa. Vamos supor que eu tenho um plano de saúde e não esteja contente com esse plano. Aí eu queira mudar. O que você vai fazer, vai oferecer para o pessoal que não está contente com o plano que tem? Liga pra gente ou vai até a Rota 30, Negrão, número 90, onde o segundo andar está em Itaí, também 8223, 20 e 24 horas. Você muda seu plano do seguro saúde com descontos de até 40%. Essa semana, a carência zero permaneceu, porque está sendo um sucesso. Ou seja, é um plano completo com entregas de guias no domicílio, você tem desconto de medicamentos e até 15% também entrega na sua casa. Se ficar desempregado, tem isenção de pagamento por 3 meses. O plano é de cobertura nacional e internacional. E assistência odontológica emergencial também. E assistência odontológica emergencial, 365 dias do ITI, ou seja, completíssimo. Para você que não tem plano ainda, vai fazer a partir de R$ 23,00. Olha aqui, a partir de R$ 23,00. E tem mais. Fazendo o plano, indica duas pessoas, elas recebem o cartão afinidade. E vão se utilizar na rede própria Unicor com descontos super especiais. Bom, e você sabe que a saúde Unicor conta com equipamentos de primeira. Inclusive, tem uma imagem no vídeo para você conferir. Aqui tem equipamentos na parte de cardiologia, na parte para você fazer exame da parte gastro, de endoscopia, ressonância magnética também, ophthalmologia, quer dizer, completo. E você precisa se associar a um lugar que possa te oferecer tudo isso, toda essa infraestrutura. Porque, como eu digo, saúde nunca é demais, gente. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe o que pode acontecer, né? Com certeza. E quanto é que vale a sua saúde, gente? Vale muito dinheiro. E aqui você encontra planos a partir de R$ 23,00. Então não vacile essa semana, não está contente com o seu plano. Vem para cá, carência zero essa semana para quem está assistindo o Shop Tour na troca do plano, isso? Na troca do plano, com descontos de até 40% nos planos para mudanças. E você que ainda não tem, ligue para... 8223.000 ou vá até a rua que a gente chegando em Itaimbe, no segundo andar. É isso aí, vem para cá. Tchau.